E o verão chegou, mas com ele, os perigos de entrar também em lagos e cavas. E a gente fala bastante sobre os riscos lá que estão envolvidos para o pessoal que está no litoral do estado, quando vai tomar um banho no mar, mas com as altas temperaturas em todas as regiões do estado, as pessoas aproveitam para entrar nos lagos, nas cavas, como a gente estava falando aí, e tem uma série de riscos envolvidos sim. Principalmente os jovens são as principais vítimas que acabam perdendo a vida afogados, não tem aí ideia do risco que está envolvido nisso. Teve flagrante de imprudência mais uma vez em um lago aqui do Paraná. Vamos ver. No dia seguinte à tragédia, nada mudou na rotina de quem gosta de mergulhar na barragem do Igapó. No mesmo local onde Diego morreu, várias pessoas brincavam na água. O seu marido é de Rolândia, veio com a esposa, curte a tarde, e acredita que é preciso tomar muito cuidado, ainda mais onde não é permitido nadar. Todas as vezes que a gente vem tem gente nadando ali, inclusive em cima de uma placa que é proibido pescar e nadar. Então acaba se arriscando porque o lago é bem fundo. E o pessoal, por mais que saiba nadar, sem salva-vida, sem nada, pode dar uma câimbra, alguma coisa, e a pessoa não volta. Aqui em Londrina, nesse ano de 2022, foram registradas cinco mortes por afogamento. Desse total, duas foram justamente aqui, na barragem do lago Igapó. Na última quinta-feira, um jovem de 29 anos morreu afogado na barragem. Diego Ferreira submergiu e não voltou mais. Ele ficou cerca de 20 minutos embaixo d'água. Eles informaram que o amigo aí, falou pra ele se sabia nadar, mas logo em seguida que ele entrou um pouco mais fundo, não conseguiu nadar. O Miguel também sempre leva ao local a família. Claro, sem nem pensar em mergulhar no lago. Eu fico receioso porque vira e mexe a gente ouve notícias que é dessa forma, né? De alguém enfogar ou se machucar. Você acha que falta um pouquinho de consciência do perigo pra esse pessoal? Ah, eu acredito que sim, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a água é uma forma de diversão, natação, tudo, mas se não levar com consciência, leva a risco de nossas vidas. O Júnior veio de Jacarezinho. Lá na cidade do Norte Pioneiro, o rio Jacaré, é uma espécie de lago Igapó para os moradores. E também já houve casos de afogamento por lá. O pessoal também gosta de dar um mergulho, é um lugar mais aberto. E também acontece fatalidades lá, infelizmente. E lá, infelizmente, não tem ainda uma estrutura para restringir isso, né? E ainda bem que aqui tem, mas infelizmente o pessoal não respeita isso. Apesar das placas indicarem a proibição do nado na barragem, o aviso é totalmente ignorado. O Corpo de Bombeiros lembra do perigo e pede para que as pessoas evitem o ato. É um local proibido, né? É bem sinalizado, tem placas divertindo isso. Tem outros locais, a própria clareira, piscina, que são mais seguras um pouco. Então, nesse verão aí, tomar bastante cuidado. Vai nadar, vai fazer alguma atividade, sempre no local onde é conhecido, né? E se souber nadar também, né? Se não aí, com a ajuda de outros instrumentos, colete e outros instrumentos, pode te auxiliar e sempre no local seguro. A gente siga as instruções dos agentes do Corpo de Bombeiros, né? Tinha a placa ali, ó, proibido nadar nesse local e principalmente os jovens, né? Acabam achando que não tem nenhum perigo envolvido, é por isso que eles estão entre as principais vítimas fatais. São jovens entre 18 e 24 anos. Pelo amor de Deus, cuidado! A gente tem um balanço também da Operação Verão acontecendo no litoral do estado por conta da equipe dos guarda-vidas. Essa que aparece aí na sua tela. São dos sete primeiros dias, tá? Da Operação Verão. Então vai do dia 26 de dezembro ali do ano passado até o dia primeiro. Então esses números já podem ser ainda mais altos. A gente teve 429 salvamentos acontecendo por parte dos guarda-vidas lá no litoral do estado. Já foram mais de 280 crianças localizadas. Mais de 5.100 pulseirinhas daquelas para as crianças, né? Que foram distribuídas nas praias. São bastante importantes, né? Porque as crianças acabam correndo ali num segundo de desatenção. Então ajudam a localizar as crianças. E aqui no canto direito ali da sua tela você vê a quantidade de óbitos. Já foram 5 óbitos registrados no litoral do nosso estado. E veja, todos eles em áreas não protegidas pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ou seja, não é para você nadar naquele local, né? Existem perigos envolvidos. Tem toda a demarcação ao longo da praia por parte da equipe dos salvavidas, né? Quando tem a bandeira preta ou a vermelha naquele local, não entre de jeito nenhum no mar. A bandeira preta, inclusive, significa que a equipe de salvavidas não está fazendo ali a segurança naquela localidade. Então se você entrar no mar e acontecer alguma coisa, o atendimento vai ser muito mais demorado. A bandeira vermelha, por mais que a equipe do Corpo de Bombeiros, né? Os salvavidas estejam no local é que o mar está bastante perigoso. E aí tem a bandeira amarela, que é aquele risco um pouquinho mais baixo. E a verde, sim, é a que indica um bom local. Um local de segurança para você entrar no mar com a sua família. Então bastante atenção aí nessa temporada de verão para que um momento de diversão não acabe em tragédia, né?